Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de On Piece Fighting Patch E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí o Barba Negra Que acabou chegando pra gente no dia 16 né, no caso ontem Você pode estar summonando E aqui você entrando no jogo pessoal, ele não tá na parte de summon normal tá Se você for entrar, aqui já é o outro banner né, o Rebanner Onde você pode escolher os personagens pra estar summonando E se você voltar aqui na tela inicial Você pode clicar aqui do lado dele ali no Barba Negra E tá mostrando aqui que você pode estar summonando nele né É como padrão né, chegou no Pit 90, você garante aí o personagem, fechou? E aqui ó, a gente já pode ver um pouco como o personagem funciona Além de você testar o personagem a gosto Você pode ganhar aí a Akuma no Mi né Bora tá testando aqui junto com vocês o personagem Eu não vou estar summonando, até porque da cor dele eu já tenho já tá Ele é da cor amarela, beleza Então aqui ó, já entrando aqui ó, no começo ó Bora testar o personagem Beleza, pegamos aqui o tutorial E vai aqui ó, eu já tinha jogado tá, eu saí aqui só pra Deixa eu ativar aqui Da hora hein, o personagem tá top rapaziada Deixa eu apertar o outro ali Que tá pedindo Pra carregar Pera aí, deixa eu voltar Tem que segurar né Pera, deixa eu carregar de novo aqui que eu errei rapaziada Mas por enquanto ó, vem no ataque básico ó, ele tá da hora Segurar o botão né Aí ó Já apertou aqui E segura novamente ó A pistolinha dele Tá da hora Boa Aí hein, da hora o personagem Agora eu acho que é a ult né Ou não Bora ver Não, não é não Ele prende ali a onda Agora a gente tem um pouco de liberdade de jogar com o personagem De apertar o botão aqui ó É a ult agora? Será? É A ult dele é da hora hein O personagem tá da hora Mas eu acho que eu não vou tá summonando nele Vou tá economizando aí As Akuma no Mi Mas o personagem tá insano ó É bom que dá pra gente poder testar um pouco aqui ele Então bora avançar Já ganhei ali a Akuma no Mi Muito bom A parte aqui do treinamento Eu acho que agora a gente tem um pouco de liberdade de jogar com o personagem E aqui ó Pelas habilidades dele São mais aquelas habilidades de você ficar segurando o botão ó Deixa eu apertar aqui ó No caso dessa aqui né ó Tem uma área bem grande aí pra poder tá pegando nos inimigos Cadê? Pra cá né Bora andar lá ó Beleza Beleza Eu vou soltar a ult dele Eu achei muito da hora a ult dele Já deu aquela carregada Mas antes bora só puxar os caras pra cá Dar aquela finalizada e soltar aquela ult maneira hein O personagem tá bravo rapaziada Conseguiram garantir ele aí? O que vocês acharam do personagem Bom Aqui ó Ele dá muito dano rapaziada Pela ult dele ó Não levou os personagens Mas ela dá muito dano tá Como ele não tá upado Não tá nada Aqui é teste Então Calma aí Tem que vir pra cá né Aqui ó Então bora Essa parte que ele aparece no anime eu não cheguei tá rapaziada Essa aqui é a parte de Marineford né Então aqui ó Já solta aqui meu parceiro E bora ganhar dele Mesmo que eu não tenho personagem Mas é bom aí aproveitar só pra gente poder testar Da hora Teve nem graça É porque é o tutorial né rapaziada Até que deu bom aí Pelo menos a gente ganhou aí Akuma no Mi Isso aqui é muito bom Né A gente vai tá lutando aí contra o Ace Beleza Calma mano Já chegou na agressividade Tomou Tô bora Cara eu achei muito da hora o personagem Porém Eu não vou tá pegando ele Porque eu vou tá guardando Minhas Akuma no Mi Meus tiros Também tá No caso o Tikus Vou tá guardando Pra próximo personagem Até porque Da cor dele Eu já tenho o personagem Que vai tá me ajudando E eu tô perdendo E eu tô perdendo pra máquina Rapaziada Bora tentar revidar isso aqui Já seguro o botão aqui ó E eu vou tentar soltar o ult né Aquela skill dele ali Que eu acabei apertando Ela é ativa Ela é ativa tá Você segura o botão Ele continua Mas uma hora ele vai parar Entendeu Mano eu preciso ganhar isso aqui Rapaziada Eu tô perdendo Bora voltar Nem é PvP de verdade Aqui ó É contra a máquina E eu tô Aí bora ativar o ult Pegou Boa Tá insano essa habilidade dele Rapaziada Olha só o ult dele E eu achei muito da hora Caraca Olha isso Beleza Só mais um pouco Já finaliza aí o personagem Se você segurar Tá vendo Ele fica andando Debaixo da terra Eu achei muito da hora também E eu vou acabar perdendo Isso aqui rapaziada Não posso não Ele não dá brecha aqui não Tomou Bora finalizar Pegou Boa Perdemos Pensei que eu ganhei o jogo E eu perdi Rapaziada Bora tentar de novo Perdendo a primeira partida E bora tentar de novo Aí ganhar dele Não vem não Agora se já era Quando ele tiver com aquele escudo Né De defesa Já sai Meu Ele dá muito dono Aqui na gente Ah não Já era Olha isso Pera Bora tentar aqui Tomou Agora você vai ver Mano Pera Ó Que dá maior dano Velho O personagem Tá insano Já tive aqui Ó Que eu sabia que ele ia fazer isso Cara Isso aqui Tá insano Rapaziada Olha isso Imagina Pra quem já pegou O personagem PVP Então Olé Tomou Já tomou a ult Aqui ó Só pra ficar esperto Já tomou a ult Tomara que ele leva metade Da vida dele Pelo menos Né Porque na primeira partida Ali dele Eu acabei perdendo Beleza Tomou dano Já dá aquela afastada Já pega ele aí De surpresa Tomou E por último ó Aqui já tá o banner Do personagem Né Do Barba Negra Aí Vocês podem tá sumonando Eu acabei finalizando Tá ali O desafio Pra não ficar muito longo Eu quero falar um pouco aí Do personagem Eu acho que na minha opinião Eu acho que Compensa você pegar o personagem Se você tiver Muitas Akumanomi Aí Sobrando na conta Ou também Se você já é Mais adiantado aí No jogo Você pode tentar Sumonar E pegar o Barba Negra Beleza Já o Barba Negra Aqui Você tem 1.3% De chance Pra garantir o personagem É como padrão né Sempre quando vem Algum personagem novo Ele faz isso aí De 1.3% Fechou? Tirando isso Você pode garantir Outros personagens Aqui Mas eu acho que Tem que ter muita sorte Né Pra vocês conseguirem Pegar Outros personagens Aqui na Sumon Mas se você quer Pegar o Barba Negra Ele tá aí No jogo Eu recomendo Muito mesmo Vocês testarem Primeiro o personagem E depois Vocês estarem Invocando Já que na parte De Sumon né Se você invocar 10 vezes Você vai tá Ganhando aí O caderninho E se você invocar Mais 30 vezes Você vai tá Ganhando aí Esse Negocinho De tickets Tá bom Então eu recomendo Vocês verem Testarem com calma Eu tenho 13 Sumon Ali Porém eu vou tá Fazendo uma Sumon Aqui de 10 Tá Mas eu não recomendo Pra quem já tem Um personagem Da cura aí Do Barba Negra Tá Que pode tá ajudando Na sua conta Beleza Então Bora escrever Um Barba Negra Aqui ó Deixa eu até escrever Errado Tem que ser rápido Ó ficou legal E eu vou soltar Já pensou Se ele vem agora Eu acho difícil Mas bora ver aí Se deu bom Assumo né Primeiro aí Do 10 aí Caraca É Acho que vai flopar Rapaziada Mas pelo menos A gente tá Ganhando fragmento Fragmento De personagem Que a gente Nem quer Então aqui ó Deu uma flopada Infelizmente E acabei pegando Os ouro Tá bom Pelo menos Fragmento dele E o que mais É não veio nada Flopou Então eu não vou Estar summonando Mais aí No banner dele Aqui se vocês verem Acabei summonando 10 E acabei pegando 10 cadernos aí Então se você Invocar tudo isso aqui Você vai ganhar Essas recompensas Claro que Quem vai ser Quem vai ser doido De gastar aí 450 Akuma no Mi Ou ticket Né Pra tá pegando O personagem E rapaziada O que vocês acharam aí Do personagem Vão tá summonando nele Vocês acham ele Melhor que o Barba Branca Ou não Comenta aí embaixo Que eu quero Tá vendo aí A opinião De vocês Fechou Então aqui vocês Podem tá testando O personagem Bem tranquilo O personagem Chegou novo aí Pra gente poder Tá invocando Poder tá pegando aí O personagem Do Barba Negra No meu caso Eu não vou pegar Tá Então como eu já Tenho o Sanji Não vai fazer Tanta diferença Assim Vou tá guardando Minha Zakuma no Mi Vou tá jogando Bem tranquilo aí Pra tá na espera De outros personagens Melhores Agora se você Quer um personagem Algum específico Aqui Você pode escolher Um dos personagens De banner A escolha É mais recomendado Pra quem é Iniciante no jogo Fechou Personagem né Como padrão Você pode garantir As cartas dele Mas aí vai com você né Se você tiver Muitas Akuma no Mi Sobrando Muitos tickets Aí na sua conta Você pode tá Sumonando No personagem Mas o personagem Realmente é muito bom Tá pessoal O personagem Tá insano Eu recomendo muito Pegarem aí Pra quem gosta Do personagem Ou até pra quem Quer ficar forte Aí na conta Com o personagem É um personagem Que eu gostei muito Porém eu não Vou tá pegando Ele aí Vou tá guardando Aí Porque pode tá chegando Novos personagens Bom aí Futuro né Eu quero muito Poder tá pegando O Shunk aí né Se ele chegar Algum dia aí No jogo Vai ser algo Bem legal aí Pra gente poder tá jogando Testando com ele Ou até mesmo Kaido né Já pensou ele aqui No jogo Como seria Não que isso seja ruim O Barba Negra Tá no jogo Ele é um personagem Muito bom aí Pra vocês poderem Testar e jogar Com ele aí No PVP Beleza Além do PVP Outros modos também Vai sumonar aí No banner dele Eu desejo Muita boa sorte aí Eu acabei gastando 10 ali E agora eu vou guardar O meu ticket Para outros personagens E rapaziada Vou tá finalizando O vídeo Espero muito aí Que vocês tenham gostado Se você é novo Aqui no canal Se inscreve aí Pra não perder Nenhuma novidade aí De My Hero Academia De One Piece Fighting Patch E de Harry Potter Magic Awakening Também Fechou Muito obrigado Se você assistiu Até aqui Tamo junto E até a próxima